Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazza e pessoal, tamo de volta com Resident Evil Village Vamos lá começar nossa caminhada pra gente pegar o nosso último troféu antes da platina, tá? A gente tem que pegar Rank S em todas as fases do Mercenários, tá? Eu vou fazer o vídeo individual de cada uma das partes aqui Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal Se vocês ainda não se inscrevam, se inscrevam Então bora lá! Ah, sim Comprei em nome da nossa relação Apenas me ignore Foi um prazer Novecentos Começar! E escolha o Mazza e da Vai lá! Qualificio O que é isso? 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 O que é isso?